Tá uma turbulência de vento aqui, parece que o vidro vai cair, né? Mas tudo bem. Oi pessoal, tudo bem? Mais uma vez eu volto aqui com uma dica primordial pra você, que é medroso e não sai do país porque não fala inglês. Eu vou mostrar quais são as palavras estratégicas que você tem que decorar, memorizar durante a sua viagem, pra você não passar nenhum perrengue, nenhum aperto. E conta aqui nos comentários se você deixou de viajar, perdeu alguma oportunidade, porque você tem receio de viajar porque não fala outro idioma. Que eu adoro saber a sua resposta. Nesse momento, não se esqueça de já deixar o seu joinha aqui, que é muito importante, se inscrever no canal. Por quê? Porque eu preciso continuar produzindo esses vídeos pra vocês, então, por favor, faz isso por mim. Bom, e vamos lá pro nosso vídeo. O que eu posso dizer pra você, viajante, que tem medo, não sabe por onde começar? Bom, a primeira impressão, quando você chega no aeroporto com aquele monte de letreiro, um monte de companhia aérea, se isso te dá pânico, então eu vou te ensinar algumas palavrinhas que você precisa saber. Então, primeiro, o check-in. Então, o check-in é onde você faz a sua checagem de documentos, pega o seu boarding pass. Se você não sabe o que é boarding pass, é o cartão de embarque que você usa pra embarcar na sua viagem, no avião. Então, você passa nesse check-in, despacha a sua mala, pega o seu tag de mala, que é o comprovante que você mandou a sua mala pro destino, e de lá, você passa na polícia, aqui do nosso país, pra fazer o seu voo internacional. O importante, guarda esse tag, porque se você perder sua mala, já viu, né? Você precisa entender qual é o número pra você poder rastrear a sua mala. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal falando sobre a perda de bagagem, porque eu já tive esse problema várias vezes, e eu dei algumas dicas, eu vou deixar aqui nesse card. É nesse card? É nesse card. Nesse card aqui. Uma outra coisa importante. Bom, você chegou antes, você fez seu check-in, passou na polícia, entrou pra parte onde tem os famosos gates. O que é gate? Gates são os portões, aonde os aviões encostam e que você embarca. Então, essa é uma palavra que você também tem que guardar. Gate. Outra coisa. Aqueles painéis onde estão todos os voos. Normalmente, nos aeroportos, tem os painéis de arrivals, que são as chegadas, e departures, que são as saídas. Então, se você tá indo viajar, você tem que olhar departures. E ali é sempre bom você ficar olhando se seu voo tá atrasado, se tá chamando pra embarcar. Então, tudo isso é muito importante e tem que ficar de olho no painel, por quê? Porque o portão muda, gente. E não muda só aqui no Brasil, muda no mundo inteiro. E muita gente acaba perdendo o voo, porque esquece de olhar o status do seu voo nesse painel eletrônico. E falando do painel, onde você checa o status do seu voo, essas palavrinhas são importantes pra você ver também. Flight number, que é o número do seu voo, e normalmente vem a companhia aérea, que é a airline, antes, né? E é importante saber o código da sua companhia aérea, porque muitas vezes tem só a sigla. Então, delta, por exemplo, é DL. Então, é bom saber qual é o código da sua companhia aérea também. Do lado, você vai ver o destino do seu voo. O mais importante de tudo que você vai ver é o status do seu voo. Então, se ele tá on time, que é no horário, se ele está delayed, que é atrasado, se ele tá com check-in open, que ainda as pessoas estão fazendo o check-in e despachando suas malas, ou se ele tá cancelado, que não é o que a gente quer de jeito nenhum. Ou tem outra informação que pode aparecer também, que é boarding, que significa que você tem que correr, porque seu voo tá embarcando. Importante! Quando você tá fora do Brasil, e você vai embarcar pra um voo internacional, normalmente, você já tem que estar com o seu passaporte na mão, com o seu bilhete. Porque eles vão conferir se a pessoa do bilhete é a mesma do passaporte. Então, o que vocês vão ouvir nesse momento, da pessoa que tá ali fazendo a checagem das pessoas, pra entrar no avião, é Can I see your boarding pass and your ticket? Então, essa frase é uma coisa que vocês vão escutar, com certeza, no mundo inteiro. Uma outra coisa, além de despachar sua bagagem, muitas pessoas viajam com a mala de mão. E o nome da mala de mão é Carry On. Então, é muito importante você ficar ciente sobre o tamanho, tudo que você tem de informação, pra não chegar na porta do avião, e, de repente, ter que despachar a sua mala de mão. Então, fique atento nesses detalhes, nessas informações, antes de chegar na sua viagem. Então, aí, você entrou no seu avião, ufa, passei todo aquele sufoco, sentei, ou você coloca a sua bagagem de mão em cima, ou embaixo do banco na sua frente, aperte seus cintos e segue adiante. Porque a parte mais tensa tá quando você chega no seu destino. Sempre que você chega no destino, desce todo mundo do avião, e aí você olha e fala, meu Deus, e agora? O que eu faço? Pra onde eu vou? Se você tem conexão, então, pior ainda. Muitas vezes as pessoas ficam em pânico só de pensar nesse processo da chegada em outro país, como que é a imigração. Aliás, se você tem dúvida sobre imigração, vou deixar mais um vídeo aqui pra você, que você pode assistir, que eu deixei todas as perguntas que o oficial da imigração vai fazer na sua chegada, independente do país que você vá. Então, desembarquei, você tem duas alternativas. Ou você faz amizade com alguém no avião, pergunta pra onde ele vai e segue o caminho dele até a hora de você pegar a sua bagagem. Ou, quando você desembarca, você vai ver em várias placas a palavra customs. É muito importante você seguir essa placa, porque normalmente é o primeiro lugar aonde você vai passar e mostrar a sua documentação, dizer o que você veio fazer no país, aonde você vai ficar, quanto de dinheiro você tá trazendo. E depois disso, você vai pra um lugar chamado baggage claim, que é onde você vai recuperar a sua bagagem. Então, onde estão as esteiras das bagagens e tudo isso. Então, essas são as palavras que você tem que saber quando você chegar em outro país. Mas, Sabrina, e se eu estiver fazendo conexão? Eu preciso pegar bagagem? Eu não preciso? Como é que faz? Pra onde eu vou? Muito importante, na hora que você faz o seu check-in aqui no Brasil, pra algum destino que não seja o primeiro da sua parada, você perguntar isso, porque são várias as regras. E não adianta eu te falar agora, você retira a bagagem ou não retira, porque depende do país que você tá indo. Porque existem duas alternativas. Ou você faz conexão direto sem passar pelo customs, que é uma alternativa, e alguns países deixam você fazer isso. Ou você tem que passar na polícia local pra depois fazer a sua conexão, pegar o seu outro avião. Então, existe também a palavra connections. Se você tá chegando no país e tá fazendo uma conexão, é essa palavra que você tem que procurar. Então, saí, peguei minha mala, foi tudo tranquilo, pra onde eu vou? A palavra táxi é universal em todos os lugares do mundo. Então, você pode procurar a palavra táxi. Ou você pode procurar o famoso shuttle. Sabe o que é shuttle? São aqueles ônibusinhos que levam você pras locadoras ou pros hotéis na área do aeroporto. Então, se você vai alugar o seu carro, você tem que buscar essa palavra shuttle e daí encontrar o ônibus da sua locadora. E não se esqueçam, quando você desembarca num país, é sempre importante ter um pouquinho de dinheiro trocado. E se você quiser saber como que são as gorjetas do país, caso você precise dar alguma gorjeta nessa sua chegada, tem um vídeo aqui no canal também falando sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham perdido todo o receio de viajar pra fora do Brasil. Com todas essas dicas que eu dei pra vocês, me contem aqui que eu quero saber a sua história. Um beijo e até a próxima!